Eu amo o mundo, eu detesto o mundo, eu creio em Deus, Deus é um absurdo, eu vou me matar, eu quero viver Ô, cê é louco? Não, sou poeta, Mário Quintana Aqui trem, aqui trem, poesia Eu, como poeta que sou, e como louco também, tenho a honra e o orgulho, tenho a moral, né? De trazer pra vocês, mais uma vez, nosso podcast, Aqui Trem Poesia Um abraço de palavras no meio da pandemia Salve, salve a todo mundo dessa plateia virtual Sintam aqui a energia do sarau do nosso podcast Aqui Trem Poesia Espaço de encontro, de troca de ideias, sobre livros, poemas, escritores, escritoras e todas as suas histórias Nas edições anteriores falamos de Manuel de Barros, de Ilda Hust E no episódio de hoje versaremos nada mais, nada menos que Mário Quintana Lembrando que essa atividade, na verdade, é um desdobramento do sarau de mesmo nome Aqui Trem Poesia, que nesse momento é realizado pelo edital PROAC, número 14 de 2019 Uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo O sarau conta com um projeto e produção cultural de Gabriela Castilho Guimarães E apoio da Secretaria de Cultura do município de Hortolândia, São Paulo também A pesquisa, produção e apresentação desse programa é desse que vos fala Renan Inquérito Pra quem não conhece, o sarau aqui Trem Poesia, do qual esse podcast é originário Existe desde 2019, no município de Hortolândia Lá na estação de trem da cidade, antiga estação Jacuba Hoje, centro de memória do município Nesse momento de isolamento em que vivemos O sarau vem sendo realizado na mesma data em que ele acontecia Antes dessa história toda de pandemia, né? Toda primeira terça-feira do mês, às 19 horas Vulgo, 7 horas da noite Mas agora, através de uma live no Instagram do sarau Então é arroba, aqui trem, poesia Certo? Chega lá, segue a gente por lá Simbora! Eu, Mário Quintana, nasci em Alegrete Em 30 de julho de 1906 Creio que foi a principal coisa que me aconteceu E agora, pedem-me que fale sobre mim mesmo Bem, eu sempre achei que toda confissão não transfigurada pela arte é indecente Minha vida está nos meus poemas Meus poemas são eu mesmo Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão Ah, mas o que querem são detalhes, cruezas, fofocas Aí vai Estou com 78 anos Mas sem idade Idade só a duas Ou se está vivo ou morto Nesse último caso é a idade demais Pois foi nos prometida a eternidade Nasci no rigor do inverno Temperatura? Um grau E ainda por cima, prematuramente O que me deixava meio complexado Pois achava que não estava pronto Prefiro citar a opinião dos outros sobre mim Dizem que sou modesto Pelo contrário Sou tão orgulhoso Que acho que nunca escrevi algo à minha altura Porque poesia é insatisfação Um anseio de autossuperação Um poeta satisfeito Não satisfaz Quintana disse essas palavras numa entrevista pra revista Isto É Em 1984, hein? O poeta tinha 78 anos Dez anos depois, em 94, ele faleceu Perto de completar 88 anos E nesses tempos que estamos Vivendo quarentena, isolamento Pandemia O que será que o poeta diria? O que ele diria eu não sei Mas o que ele disse Em tom poético e quase que profético Foi que o poema é uma estranha máscara Mais verdadeira do que a própria face Então, em tempos de máscara Em tempos de pandemia Viva Quintana Viva sua poesia Alegrete Alegrete A terra natal do poeta Fica no interior do Rio Grande do Sul Quase na divisa com a Argentina Uns 500 quilômetros de Porto Alegre Desde que ele chegou na capital gaúcha Sempre viveu em pensões O Quintana nunca teve uma residência fixa Segundo ele, era uma maneira de estar só E acompanhado, morando em hotéis E pensões Ele dizia Eu moro em mim mesmo E não faz mal que o quarto seja pequeno É bom Pelo menos eu tenho menos lugares Para perder as minhas coisas O poeta nunca se casou Nem teve filhos Mas tinha as suas musas Greta Garbo Cecília Meirelles Bruna Lombardi Inclusive ele foi amigo da Bruna Lombardi Se correspondeu com ela até a sua morte Ele adorava passear pelas ruas do centro de Porto Alegre Jogar no bicho Comprar bilhetes de loteria E antes de morar de vez na capital do Rio Grande do Sul Ele trabalhou por alguns anos na farmácia do pai dele Lá em Alegrete Ele dizia que era daí que vinha a sua habilidade Em dosar as palavras Manipulá-las com cuidado e perfeição Na capital gaúcha Ele trabalhou como jornalista E também tradutor Na editora Globo O Quintana foi responsável Pela tradução de várias Grandes clássicos Da literatura francesa Para a língua portuguesa E o hotel Majestic Onde ele morou por 13 anos No centro de Porto Alegre Foi tombado pelo patrimônio histórico E se transformou na Casa de Cultura Mário Quintana O quarto onde ele viveu Está lá até hoje É uma espécie de museu Com todos seus móveis Objetos pessoais Um dia estando em Porto Alegre Vale a pena visitar esse espaço Eu tive o prazer também O privilégio de passar por lá uma vez Eu lembro que quando eu fui Tinha uma lojinha com os livros do Quintana Alguns produtos relacionados à sua obra Eu comprei um CD com poemas do Quintana Um livro de fotos dele E a Casa Quintana tem vários espaços voltados para o cinema Música, teatro, dança É um lugar onde rola oficinas Eventos ligados à arte em geral Sem contar na arquitetura Que é linda Um prédio construído no início do século XX Uma coisa assim muito bonita Bonita também é a obra A obra de Mário Quintana Ele escreveu prosa, poesia, sonetos, canções Mas a sua grande marca Pelo menos na minha opinião Era ser um poeta da síntese Das frases rápidas e ligeiras Olha só o que o grande Carlos Drummond de Andrade Falou sobre o Mário Quintana E sobre a sua poesia Ele é um poeta autêntico No sentido de dizer aquilo que ele sente Ele não subordina as modas Não faz aquilo que está no momento Que é a última palavra Ele faz aquilo que ele Com a sua sensibilidade Com o seu senso de humor Acho que deve fazer Daí a originalidade da sua poesia Que é uma poesia que comove E até diverte Pela delicadeza e pelo senso de humor A melancolia é uma maneira romântica De ficar triste E a mentira é uma verdade Que esqueceu de acontecer Já a modéstia A modéstia é a vaidade escondida atrás da porta E o suspense Um striptease do terror A preguiça é a mãe do progresso Se o homem não tivesse preguiça de caminhar Não teria inventado a roda O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede Conheço um que já devorou três gerações da minha família Os livros não mudam o mundo Os livros mudam as pessoas E as pessoas mudam o mundo Amar é trocar a alma de casa E a amizade é um amor Que nunca morre Já o passado O passado não reconhece o seu lugar Está sempre presente E o pior dos problemas da gente É que ninguém tem nada com isso O ruim dos filmes de faroeste É que os tiroteios acordam a gente Sempre no melhor do sono E o clássico Poeminha do contra Todos esses que aí estão Atravancando o meu caminho Eles passarão Eu passarinho Eu tenho um grande prazer de fazer esse programa em especial Porque foi pelos versos do Quintana Que eu aprendi a gostar de poesia Eu lembro que na época da escola Eu achava os textos muito longos Muito chatos E eu não sei como Nem por onde E caiu na minha mão um livro dele Era um livro de bolso Pequenininho Desses de poemas curtos Onde você pode abrir qualquer página Não precisava ler na sequência Nem nada Isso já me prendeu ali Aqueles poemas pequenos Com mensagens gigantes Muita ironia também Eu ria sozinho enquanto eu lia Aquilo me encantou Tanto que o primeiro livro de poesia Que eu escrevi O Poucas Palavras Lá em 2010, 2011 É um livro todo de poemas curtos E eu começo o livro Inclusive citando Um poeminha do Quintana Tamanha a minha admiração Então, Mário Quintana Muito obrigado pela inspiração Eu tenho vários livros do Quintana Teve uma época da minha vida Que eu tava cansado de ganhar meia E caixa de bombom No Amigo Secreto da Família E aí eu comecei a pedir livro de poesia E aí falava Mas qual poesia? Eu falava Não, um livro de poesia do Quintana Qualquer um Qualquer um E assim Por vários anos Eu fui ganhando livros deles Eu tenho até uns repetidos Eu acho que se o Quintana Tivesse vivo Ele seria o rei do Twitter Com certeza Dedicatória Quem foi que disse Que eu escrevo para as elites? Quem foi que disse? Eu escrevo para Maria De todo dia? Eu escrevo para o João Cara de Pão Cara de Pão Para você Que está com esse jornal na mão E de súbito descobre Que a única novidade É a poesia O resto Não passa de crônica Policial Social Política E os jornais Sempre proclamam Que a situação é crítica Mas eu escrevo Para o João E a Maria Que quase sempre Estão em situação crítica Por isso As minhas palavras São tão cotidianas Como o pão nosso De cada dia E a minha poesia É natural e simples Como a água Bebida na concha da mão Tem uma história Muito engraçada Que uma vez O Mário Quintana Aceitou participar De um evento Uma faculdade de jornalismo Em Porto Alegre Aí ele foi Estava sentadinho Na primeira fila Com a sua bengalinha O auditório lotado Os professores falando Falando Para uma plateia gigante Falando sobre os signos Da poesia do Quintana A métrica Os múltiplos sentidos Significados Etc, etc Aí ele foi chamado Para dar uma palavrinha Então ele diz Olha Eu tenho que confessar Uma coisa aqui Eu nunca pensei Em nada disso Aí que vocês falaram Eu só faço Uns poemas Eu nunca quis dizer Nada além disso E se levantou Para ir embora, né Como quem diz Vocês se esforçam Tanto para Para descobrir o truque E o mais importante É desfrutar da mágica Esse fato Me fez lembrar De alguns poemas Curtinhos dele Que eu acho que Acabam Indo muito de encontro Com essa situação, né Ele tem um poema Chamado A Coisa Onde ele diz assim A gente pensa uma coisa Acaba escrevendo outra E o leitor entende Uma terceira coisa E enquanto se passa Tudo isso A coisa Propriamente dita Começa a desconfiar Que não foi Propriamente dita, né Numa outra frase Curtinha Ele dizia assim Olha Quando alguém Pergunta A um autor O que ele quis dizer É porque Um dos dois É burro A vida São deveres Que nós trouxemos Para fazer em casa Quando se vê Já são seis horas Quando se vê Já é sexta-feira Quando se vê Já é Natal Quando se vê Já terminou o ano Quando se vê Não sabemos mais Por onde andam Nossos amigos Quando se vê Perdemos o amor Da nossa vida Quando se vê Passaram-se Cinquenta anos Agora Agora É tarde demais Para ser reprovado Se me fosse dado Um dia Uma outra oportunidade Eu nem olhava o relógio Eu seguiria sempre em frente E iria Jogando pelo caminho A casca dourada E inútil das horas Eu seguraria Todos os meus amigos Que já não sei como E onde estão E diria Vocês são extremamente Importantes para mim Seguraria o meu amor Que está muito A minha frente E diria Eu te amo Dessa forma Dessa forma eu digo Não deixe de fazer Algo que gosta Devido a falta de tempo Não deixe de ter Pessoas ao seu lado Por puro medo De ser feliz A única falta Que terá Será A desse tempo Que Infelizmente Nunca mais Voltará Eu lembro que Quando eu estive Lá na Casa de Cultura Mário Quintana Em Porto Alegre Nem lembro o ano Que foi Eu tive contato Com 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 alguns Produtos Do Mário Quintana Derivados da sua obra Por exemplo Um CD Com poesias De uma peça De teatro Feita Baseado na obra dele Era a peça Sobre Anjos e Grilos O Universo de Mário Quintana Talvez essa seja A maior peça Já feita Sobre a obra Do Quintana É uma peça Que é interpretada Pela atriz Débora Finocchiaro Que estreou em 2006 E rodou Talvez rode até hoje Rodou o Brasil todo Quase todos os estados Eles ficaram excursionando Pelo Brasil Por vários anos Ganharam vários prêmios Eles apresentaram Essa peça Em teatro Escola Feira literária Festivais É uma peça Que ajudou muito A popularizar A obra do Quintana Para um público Que não conhecia ele E nessa peça A atriz Não traz só as poesias Do Quintana Traz também trechos Da entrevista dele É uma peça Muito bonita Eu até procurei Na internet Para assistir Mas infelizmente Ela não está disponível Na íntegra Na internet Tem vários trechinhos dela Para quem quiser depois Sobre Anjos e Grilos O Universo de Mário Quintana O Quintana O Quintana Na verdade Ele é um anjo Disfarçado de homem Às vezes Quando ele se descuida Ao vestir o casaco As suas asas Ficam de fora É Outra coisa Que foi feita Sobre a obra Do Mário Quintana É um disco Chamado Crianceiras Crianceiras É um disco Do músico Márcio de Camilo Um disco de 2015 Onde ele transforma As poesias do Quintana Em música O repertório Desse disco É todo baseado Nas poesias Do livro Canções Do Quintana Que é o segundo livro Do Quintana Lá na década de 40 O nome do livro Já é bem propício Canções Porque as poesias Todas tem nome De canção Então tem lá Canção da primavera Canção de domingo Canção de garoa Canção de nuvem e vento E por aí vai Esse disco Tá disponível Em todas as plataformas digitais Quem quiser ouvir É só procurar Crianceiras Márcio de Camilo Acha fácil Uma coisa bem legal Desse disco É que ele Ele é todo gravado Com participação De crianças Então tem ali Os pequeninos Ali cantando Trazendo essa coisa Lúdica Da poesia do Quintana Essa coisa da infância O Márcio de Camilo Esse músico Ele também já fez Esse projeto Crianceiras Em 2011 Com outro poeta brasileiro Que é o Manuel de Barros Que nós já trouxemos aqui No nosso primeiro podcast O Manuel tem Até estou pensando aqui O Manuel tem Essa semelhança Com o Quintana De ter escrito Para crianças De ter publicado Livros infantil De ter a infância De forma muito presente Na sua obra Ambos os discos Viraram um espetáculo Eu tive a oportunidade Também de assistir Um deles No caso Do Manuel de Barros Foi lindo Eu lembro que eu assisti Na Feira do Livro De Ribeirão Preto Foi uma grande experiência Ver a poesia ali No palco Musicada Encenada Num teatro Deixando a obra Dos poetas Tão atual Tão viva Mais viva Do que nunca E os dois Tanto o Manuel Quanto o Mário Eles eram contra Essa adultificação Precoce Das crianças Grande, grande, grande Mário Quintana Triste de quem mata O menino Que todos trazem em si Porque aí Tá perdida a vida Porque o menino É o que sonha É que tem imaginação E os adultos São muito chatos Sabe como não tem Imaginação nenhuma Então um adulto Que consegue Não matar o menino Que traz em si Essa é a filha Porque a vida Não basta apenas Ser vivida Precisa ser sonhada Também Para ser sentida Com uma felicidade E hoje Aqui para encerrar O nosso podcast Eu vou fazer uma coisa Diferente Eu vou chamar Uma participação Especial Então Para declamar Um poema Do Quintana Com a sua voz De veludo Eu convido Meu amigo Parceiro Músico Produtor Cantor Pop Black O tempo Com o tempo Você percebe Que Para ser feliz Com outra pessoa Você precisa Em primeiro lugar Não precisar dela Percebe Percebe também Que a pessoa Que você ama Ou acha Que ama E que não ganha Nada com você Definitivamente Não é o homem Da sua vida Você aprende A gostar De você Aprende A cuidar De você E principalmente Gostar De quem Também Gosta De você O segredo Não é correr Atrás das Borboletas É cuidar Do jardim Para que elas Venham até você No final das contas Você vai achar Não quem você Estava procurando Mas Quem estava Procurando Por você Mário Quintana O tempo A última Pergunta Mário Valeu a pena Ser poeta Se me fosse dado Escolher outra vida Eu escolheria Mesmo Se tiverem Porco Com todos Os contratempos Aqui trem 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 Poesia Tchau 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 Tchau